Este vídeo faz parte da base de conhecimento do produto TOTOS Recursos Humanos Linha DataSul. Nele explicarei as funcionalidades do programa FP9913 Importação Despesas Médicas. Para gerar as despesas médicas no XML do S1210 Pagamentos, é necessário que sejam informadas todas as despesas médicas no programa FP9912. Para os clientes que utilizam o módulo de benefícios e possuem as despesas médicas parametrizadas, estas serão integradas automaticamente ao executar o programa BS2000 Geração Benefícios para Folha. Porém, para os clientes que não utilizam o módulo de benefícios, o programa FP9913 tem a funcionalidade de importar as despesas médicas que transitaram no cálculo da folha de pagamento. No programa FP9913, temos a pasta Layout, onde o arquivo que será importado deverá conter esta sequência de dados. Já na pasta Parâmetros, temos o processo de importar e eliminar, ação de despesas, onde caso já houver valores no FP9912, podemos somar os valores, sobrepor ou não alterar os valores de informações já existentes. A informação pode ser de despesas médicas ou reembolso. O prestador deverá informar o código do prestador devidamente cadastrado no FP0840. O arquivo de entrada. Vamos informar o caminho que o arquivo está salvo. Este arquivo pode ser no formato CSV ou TXT. Na pasta Log, temos a opção que seja demonstrado em tela todos os funcionários que foram importados ou somente os rejeitados, se houver. Executamos para importar as despesas médicas. Vejam que foram importadas corretamente. Agora vamos consultar. Vejam que no FP9912 já consta todas as informações que foram importadas, que constam naquele arquivo informado no FP9913.